E tá muito perto de ser lançada a nova camisa pré-jogo do Mengão, aquela camisa que os jogadores usam ali pra poder fazer o aquecimento. Pois bem, galera, vai ser essa aqui, a Raíssa acabou de postar ainda agora, que essa camisa vai ser a nova camisa pré-jogo do Mengão, a camisa que os jogadores vão usar na hora do aquecimento. E eu queria saber de você, torcedor Rubro Neu, que segue a gente aqui, você que não segue, começa a seguir agora. Agora, gostou do novo manto aí de pré-jogo do Mengão? Lembrando também que esses desenhos são baseados aí em tatuagens feitas pelos torcedores ao redor do mundo. Então a Adidas pegou aí essas tatuagens e estampou nesse novo manto, o manto de pré-jogo do Mengão. E eu queria saber de você, se você tem alguma tatuagem dessa ou se você gostou do manto, coloque nos comentários, quero saber qual é a sua opinião. Nas próximas semanas aí já vai ter Mengão no pré-jogo com esse novo manto.